bom dia bom dia fala bom dia maior gente hoje nós deixamos aqui no esquema tá passar cedo mas cedo é cedo graças a Deus né eu menino aqui no posto e estamos seguindo viagem hoje hoje é que o serviço render mas a gente falou assim vamos levantar cedo porque não é tem que lavar o caminhão tá o caminhão depois que ele entrou lá né ele ficou mais coisado ainda é isso aí bora bora o nome desse posto ajuda o recreio tá ai vamos seguindo viagem então gente tá bora bora seguimos passando aqui em Guaraí a cidade ainda dorme o céu tá lindo lindo pegou só um pouquinho de chuva ontem ontem na hora do almoço né foi aonde que foi a cidade que você lembra olha pra cá de imperatriz a hora que aquele tempo fechou mesmo que lá assustou nós hein a gente já ficou foi e choveu lá uns andando um pouquinho e choveu tá de repente parou e limpou graças a Deus mas a cidade ainda vai emagrecer demais mas ela tá magra eu acho que ela só quer manter oh meu Deus caminhado é bom mas você tem que ter o hábito de fazer caminhada todo dia né é verdade e tem que ser naquele ritmo não é andando né é mais acelerado não é não eu não posso adiantar de pressa ai eu posso adiantar e aproveitar a minha andada é a hora que a gente mais pensa é quando ele tá andando você vai adiantar de pressa correndo sem cansa e aí bonito né agora aí bem coitadinho aqui ó né não é não é abandonado tocantins moraria de graça no estado do tocantins é isso ai e a comida aqui também é boa né Pedro tudo de bom Fortaleza do Tabocão pai é Fortaleza eu tava assim que tava meio em dúvida Fortaleza do Tabocão ponte sobre o rio do Tabocão aqui tem um rio parece que ele tá meio seco artesanato de capim dourado sabe que é coisa indígena né é famoso e caro também tá olha aí ó eles fazem as peças várias coisas eu acho que não é trem indígena não é trem é trem típico do barrigião eles vai longe, atrás é típico do pessoal todo o pessoal vai cê acha? vai esse rapazinha cê viu? meu Deus cê ali cê tá longe, atrás numa reportagem aí na chapada por aí não sei qual chapada aí cê sabia que essas peças aí também são suportadas pra fora né é tem valor muito valor mesmo entendeu eles fazem tudo aí aí é claro que o pessoal que fabrica mesmo é os que menos ganha aí os atravessador né tem uma peça dessa aqui no Brasil é barato a hora que chega lá é os horas mas é bacana é geração de renda é pouco mas é geração de renda esse trem é artesanato esse trem é no mundo inteiro esse trem tem valor não tem né? não tem não, 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 peraí aqui no Brasil não tem tem também tem também? tem também mas as pessoas que... a maioria dos artesanatos claro você não vai... a matéria-prima é de grátis 99% dos artesanatos a matéria-prima é de grátis não é quem vai ganhar um trem não, ele vai ganhar em cima demais em cima de um trem que teve pouco custa claro que tem um trem que extrair da natureza e tem muito valor coisa que eu acho errada que nem tipo pedra areia peixe entendi olha olha ele de novo aí rapaz ele gosta de costurar hein esse rapaz acho que não tá certo não ele não tá legal ele não tá legal será que ele tomou o remédio dele? você tá entendendo? lá nos Estados Unidos eu tava ouvindo esse eu tô atrás de uma reportagem de como chama do... 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 artesanato? artesanato daqueles índios lá dos índios navarro daqueles povos lá entendeu? então é é só uma dúvida é navarro ou navarro? é navarro se escreve navarro se escreve navarro mas diz que é navarro ah entendi então então eles lá onde no território deles que eu agora também não lembro como tem que entrar tudo eu tava olhando tem uns postos postos de combustível que é eles que é que é tudo muito bem organizado do jeito que mandam os figurinos como? esse é um ser pensante é você tá entendendo? então tem os treinos desse dá pra vender as lembranças desse dá uns é bonito artesanato é só que pra quem gosta é bonito eu não sou muito enxergar desse negócio de artesanato não sei mas é tu é errado? não não é porque eu gosto então todo canto tem se todo mundo gostasse todo mundo gostasse de artesanato todo de artesanato tem pessoa que gosta e tem pessoa que não gosta é que nem o pessoal lá o pessoal lá de Fortaleza ah não até que gosta tem uns treinos que eu gosto Moringa é um artesanato? é artesanato gosto de uma moringa não é lá em Fortaleza lá que o pessoal lá tem até uma comunidade lá que faz artesanato que faz de crochê tudo e tal aí tem o pessoal lá que compra e lá nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos pra fora é tipo assim é os olhos os olhos os olhos a cara e você vai lá aonde ela está fazendo é baratinho é assim mesmo né? é é eu gosto é coisa que eu acho bonito o negócio é artesanato mas é um sofá eu gosto você até acha bonito fala que eu não sou muito eu eu aprecio muito rústico muito fruo muito isso aí tem coisa que eu acho bonito e sabe o que eu acho? além de ser bonito gerar uma rendinha eu acho que ainda é um tipo de terapia muito bom pras pessoas eu acho entendeu? acho que todo mundo devia fazer um tipo de artesanato ah tá nas horinhas de forda quem sei lá que você falou? é muito artesanato mas eu disse só esse pouco tinha que fazer tem gente de artesanato que nada já é o suficiente porque dificilmente nego faz artesanato pra comer mais pra tirar o sustento? não pra comer não não existe artesanato pra comer artesanato é só enfeite essas coisas então tem que na medida que tem ontem tá bom isso é o que eu penso vai gente vai vai raiar também não sai o que me gole com o artesanato bora bora a minha tia a minha tia era uma artesanata fazia aqueles tapetes de retalho de retalho coxa de retalho é você tá vendo? aham a tua avó também aquele negócio de ter ar de fazer as coisas em casa não eu acho que aquilo ali não era artesanato era necessidade tem a diferença eu acho que sim porque antigamente eles faziam as cobertas as coberturas era tudo de artesanato era tudo feito mas então eu sei nossa esse rapaz meu Deus eu fiquei tendo assim coisada rapaz eu não sei aonde que esses meninos tiram a carta não gente fica assim até mesmo mas esse negócio não é carta não eu tenho que aprender com papai e mamãe educação ai ta tá bom e seguimos gente tá agora o pessoal já começou a sair amanheceu e o fluxo aumentou e é isso ai bora bora é isso ai gente estamos aqui no menino da fibra esse paraíso de toquantins vamos ver quanto que ele vai cobrar a gente foi ali para ver quanto que ele vai cobrar para fazer aquela peça para nós para pular no paralama porque não pode andar daquele jeito não entendeu gente eu quero falar uma coisa para vocês uma gente está tão agoniado uma gente está tão agoniado sabe ele está muito nervoso estou tendo que ter muita paciência ele está ansioso ele está nervoso entendeu essas coisas todas né acho que ele não estava preparado para isso mas é isso ai vai dar tudo certo olha lá tá vamos ver aqui os meninos aqui consertam a fibra vamos ver se vai dar certo é isso ai bora bora é isso ai gente aqui o menino vai fazer 150 fibra é arrumar lá a fibra aí o marmita vai fazer 150 pintado né não é muito dá para fazer não é verdade é isso ai tá aqui nesse poço aqui depois do paraíso está no poço abandonado tá bom bacana bacana bora bora e aí olha o cabelo ó é pode ser é que é é é que é que é é que é é que é que é que é é mas o Acho que ele tem que ir bem mais a de baixo agora É, perdemos umas horinhas ali, viu? Ali nós almoçamos Chegamos ali, almoço, almoçamos Que hora que é aí, Pedro? Três horas Três horas, perdemos umas horinhas ali Mas tá bom, pelo menos, né? Não vai ser parado Ali, lá o menino queria cobrar R$150 Aqui o menino cobrou R$150, né, Pedro? R$150 R$150, pintado Ele não fez mais bem feito Que a gente falou pra ele Que a gente tá levando a escana pra arrumar Mas é caprichoso o menino ali, viu? Eu gostei, você gostou, Pedro? É caprichoso ali, tá? Marquinhos, fibras Depois do paraíso Depois do portal Aqui antes do parque agroindustrial De paraíso No posto abandonado ali Parquinho Fibras É isso aí Então E tamo indo, não é bem? Agora, a amarela agora vai ficar até mais... Agora vai É isso aí Mas a gente tá Com vontade de rodar Hoje eu vou rodar um pouquinho mais, né, Pedro? Sim Ô, louco É porque... É porque entra, né? Olha Tá? Ela vem vira uma escana, gente Olha aí Ó Ela tá com o para-soque Ela tá com o para-soque normal De pé É caro Aquele Aquele para-soque Vai de fibra ali na frente Que nós tínhamos colocado Que o amigo nosso tinha nos ajudado Mas fica bonito, né, Pedro? É isso aí Bora, vamos Passando por cá em Fátima Fátima, para quem não sabe Não é muito longe de Golupi, não Né, Pedro? Não, 60 60 Vamos lá Curupi, Alvorada E lá vamos nós Isso aí E o rapazinho lá Queria cobrar 250, né? Caro, hein? Aqui a gente é assim, tá? Aqui não tem... Aqui não tem zero não Aqui é gente de caixa Eu vou falar Não era caro Nós já compramos, né, Pedro? Uma vez Não é caro Foi lá na Dona Maria, não foi? Esse sol assim, as coisinhas secas, sabe? Sempre acham um vaguinho fofo É isso que eu tenho pensado a pensar É sexta-feira Olha aí Você viu? É uma tonerzinha, né? O asfalto aqui tá bom É, mas daqui a pouco Ai, 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 né, velho? Se estivesse assim, hein? Bom demais E aqui em Aliança Já começa, né? Não ter estrada É horrível o asfalto Horrível E saber que vai ficar mais horrível, né? Porque nós estamos aqui ainda No estado do Tocantins É isso aí E seguimos Olha a menina Ela não tem medo? Eu tenho medo Ela não tem? Mamãe Mamãe ensinou só a gente ter medo, né? Olha aí O diesel em média Ó, Pedro Aqui tá 4,19 Tá? Em relação, né? Você pagou 4,29, né? 4,29 Uma gente pagou Tá? Aqui tá 4,19 Mas vai cair lá no Goiás Aí sim Vai, cara Então, seguindo O dia tá bonito Hoje a viagem Ela dá pra ter rendido mais Muito mais Mas aí paramos lá Pra arrumar aquilo ali, né? Porque aquilo ali não pode Andar sem aquilo ali Para a lama ali Para a lama, né, Pedro? Não, aí você vai falar Ah, mas e ser limpador? Pode? Também não pode Né? Mas não tá chovendo E o limpador tá ali, né? Então, tá ali não Tá assim Não dá pra ver Mas agora aquilo ali, né? Então, arrumar Arrumou o que for possível Então, seguinte Olha aí Olha o tipo de camarela, gente Depois quando acontece alguma coisa, né? Meu Deus do céu Sabe? Eles acham que porque ali corre Eles acham que porque Se eles pisam Tem que correr o tanto Que o ponteiro dá Mas não é assim Quando costuma bater isso aí Deslancha Pronto, falei É marrentão Marrentão, gente Vou botar pra vocês Ele tem duas camisas Igual essa aqui, ó Só que as duas Ele deixou do mesmo jeito Tá? A de onde e a de hoje Tá? Olha aí, ó Vou ter que comprar Meu jalé aqui Ele vai ter que trabalhar Dejareto 24 horas Né? Ou não, né, gente? Porque eu tô com uma fé Que Que a amarela Não vai dar Tanta canseira Mais no nós Né? Depois dessas coisinhas Tudo e tal Vamos ver Nem lembra, né, preto? De chaleco, né? Nem lembra Não, mãe Não, não tem Só se ficar de chaleco De quatro horas Ah, eu não lembro, gente Ah O marrento fica assim, sabe? Quando não tem nada Pra mastigar aqui dentro Aí ele fica essa carinha, ó Essa aqui é a carinha do marrento É a carinha do marrento Sem ter nada Aqui dentro Pra mastigar, tá? Eu tenho que passar no lugar Pra comprar alguma coisa Olha que bonita Aquela água lá, gente Não, não Não pode O marrento andou abusando Tomou sorvete, sushi Com o meu doce Agora tem que segurar ele Comprar um biscoito Fazer um biscoito Tem biscoito aqui Pra ameaçar Sei lá E fruta, né, marrento? Tem que ter fruta Pra você mastigar E a ansiedade É A ansiedade Vai dar a pessoa Comer mais ainda, sabe? Olha que bonito o jipe Né, mãe? Hã? A ansiedade faz comer, né? Ah, eu como Não, mas Tá? A ansiedade eu como Se tiver uma forma também Você é ansioso Vinte e quatro horas, né? A ansiedade eu vou Vinte e quatro horas Já tá Tá? Mas vai dar tudo certo É isso aí Bora, bora Passando por cá Nesse trechinho aqui, gente Três quebra-mola Aí eu pergunto pra vocês Pra que isso? Hã? Pra que? Os meninos ali Eu não vejo ninguém Vidrão tudo escuro É? Passando aqui, ó Engraçado Se você subir pra cá Com vidro escuro Você quer te urinar, né? Isso aqui Ó, mãe Sei lá Pois é O vidinho das casinhas Às vezes Esse chico tá ali, gente Ó Pra ver eles Pra ver eles É, aproveitando Falando deles Né? Tão passando aqui Eu lembrei É O pessoal O pessoal da polícia Eu não sei se é todos Acho que não Eles tinham que ser um pouquinho Mais treinados Pra hora que acontece um acidente Com o indivíduo Trabalhador Ele chegar, entendeu? Chegar com mais Como que eu vou te falar? Mais carinho Mais educação Mais carinho Mais meiguice Entendeu? Passar uma confiança Assim pra gente Olha que lindo lá, gente É É Ele chega já tirando a gente Entendeu? Eu acho que não é todos Eu acho que tem Porque a minha amiga Naya sofreu Um acidente E ela falou pra mim Que a menina lá Foi muito educada com ela Tá? Lá pro lado Lá pras bandas lá De Se eu não me engano Um monte de escravo Bahia É Bahia Mas ó Esses meninos Eles têm que chegar Com mais jeito Entendeu? Porque a gente já tá Tudo coisado Tudo assustado Aí chega assim Chegando Você tá entendendo? Sei lá Bom Então agora que já passou Aqui Agora eu tô falando Só tô falando Só tô comentando Eu acho que eles fazem Treinamento Pra lidar Com bandido E eu acho que eles têm Que fazer um treinamento Pra lidar Com Pessoas do bem Fica aí a dica Tá? Fica a dica E é de graça É isso aí E bora, bora Ó E aqui é o posto desço Tá? Olha lá Gente Ó Posto desço Tá? Foi aqui que o O que o Clep trouxe As margens Pra nós Eita coisa boa Ó Aqui É muito bom Aqui no desço Tá? Só que tipo assim É caro, né? As coisinhas ali Na empresa E é ali que tem O vendedor Que pensa que é dono Que ele achou Que tava fazendo Ele achou Que ele tava fazendo Favor Abrindo o nosso Estabelecimento E vendendo pra nós Em dia de Fazer levantamento Mas é isso aí Falando aqui pra vocês Tá? E ali na frente Já tá grupinho Né? Grupinho aqui Você sabe que é onde O nosso amigo Cleve mora Com a família É isso aí Bacana, bacana E seguimos Tardezinha Marrento já sabe Onde vai dormir, Marrento? Onde? Lá na Marajota Caririí Vai ser o nosso Peinote É isso aí Estamos com o tempo, né gente? Ainda temos sábado Domingo Então Não adianta Né? Ficar esbaforido Esbaforido Quer dizer Afobado É isso aí Agoniado Né? Coisado E coisado Coisado significa Não droga tudo isso Mas é isso aí Bora, bora E se inscrevam aí no canal Curte Compartilha, tá? E deixa Aquele like Tá bom? E vamos com a gente Vamos com a gente Nós estamos indo na missão E vocês sabem Que missão que é Estamos indo para Barretes É isso aí Bora, bora Tá aí em cima Aqui, você tá vendo? Aqui, você tá vendo? Vi, é pra polícia? Não, não é pra polícia não É o quê? É um extraterrestre Deixa eu ver É uma oficina móvel Vai estar com uma luz Eu vi É uma oficina móvel Parecia até um extraterrestre Um disco É muito claro Eu ouvi pela reprevisão É difícil Ó, gente Gurupi aqui, ó Quem mora aqui em Gurupi Mora bem, né, velho? Hã? Só o ouro Não Vou falar Ô, Clep Fala pro pessoal Pô no mercado Na beira da estrada Aqui, ó Marrentão gosta De passar no mercado Tá sentindo farta Ó Só tem Só tem oficina Itália Coisa Itália Tá entendendo? Olha aí, ó Mas, ó Nossa, o quebra-mola ali tava bem coisado Não é, o quebra-mola ali tá com degrau Parecendo uma escada subia Ué, a escânia teve que subir? Vai dar uma oficina Esse hotel aqui é algum luxo, hein? Ó Ó, ó O indivíduo entrando, ó Entrou Tá vendo? Ele ficou Ameaçou Mas também não é à toa, né? Ele tá até coisadinho ali a prazer Não é melhor É, tem que ter cuidado Toda a rodovia que passa Dentro da cidade É um risco Toda a cidade que fez A rodovia Eu tava falando, bem A Vieca falou que lá no Pará É muito movimento Tudo e tal Mas O que você acha mais difícil? Dirigir lá dentro do Pará Ou em Recife Por que no Pernambuco? Parar é mais difícil Parar é mais difícil? É Tá vendo? Eita Tá aí Ó Porque tem uma coisa lá que os pernambucanos tem Eles Eles Se é na rodovia Ou sem qualquer lugar E é pedestre Eles param Eles param, né, bem Não é assim, né? Agora ali é Ali no Pará é meio desgovernado o trem, né? E é muito carro, né? Será que é mais difícil? É muito carro É porque Aquela rodovia lá A BR-316 Ela passa praticamente Dentro de grandes Grandes ali Cidades, né? Da grande Da grande Capital Aí fica difícil demais Da conta É isso aí Olha só Passando aqui, né? Daqui a pouco A equipe vai Estacionar Pra passar o pernambucanos Aqui na BR-153 No quilômetros 673 É o grupo Bora Bora agora É isso aí, meus amigos Tá? Vou aproveitar que eu tô aqui, ó Nós vamos dormir aqui nesse posto Ó Tá? E aqui tem tanque Pra lavar roupa Eu vou lavar mais roupa Tem que aproveitar Tem que aproveitar O tanque ali, ó Tá vendo? Ali é o tanque Aquele Aquele senhorzinho ali Tem um senhorzinho ali Que ele tá cozinhando ali Ele tá puxando aquele carrinho dele Eu acho que ele mora assim, sabe? Eu acho que ele anda pra lá Anda pra cá Entendeu? Né? Mas É uma pessoa Pessoa do bem Tá? A única coisa É que ele não tem É morada, né? Então ele tá fazendo comida ali, ó Você tá vendo? Ele cozinha ali Ele tem as panelinhas dele E tal Tá entendendo? É isso aí E aqui, ó Aqui é o tanque Entendeu? Aí eu vou lavar minhas roupas aqui, ó Vou lavar mais pouco de roupa Né? Aproveitar Entendeu? E é isso aí Tá? A poça aqui é bacana O banho é bom É o marajó de cariri Tá? Quando você estiver passando por aqui, ó Banho é de graça Aí se vocês for um fim de semana, ó Vocês ficam aqui, ó Tem até essa cobertura Tá? Tem esse lugarzinho aqui Todo arrumadinho, ó E tem Esse tanque aqui, ó Que dá muito bem pra gente lavar a roupa Entendeu? É isso aí Bora, bora E quando a gente pensa que pra gente tá difícil, né? Aí a gente olha do lado e vê uma pessoa que tá mais difícil ainda Mas Deus que abençoe ele, né? Olha lá Que tá fazendo a comida dele É isso aí Bora, bora Né? É isso aí Bacana, bacana Mais um dia Mais um dia Hoje Hoje foi um dia meio coisado Uma gente que tava meio Ansioso, né? Uma gente que tava Mas se Deus quiser Né? Acho que ele tá ansioso Eu acho que é por causa do momento mesmo Mas vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem É isso aí Bora, bora Tchau, tchau 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 Obrigado.